Com vocês, irmão Um dos pioneiros do plug aí, né? PcN, boladão, caralho Porra! Bora, filho! Bora, PcN! Pus de lança, tá ligado? Aê, meu bugo é plug, chow de cafetão Zóio de vermelho, bolando marrom Esse foi o gato parceiro João Que fez uma velha e fez esse pão Fez naquela gata linda, morela De salto alto da cor, mal um bombom Chamei ela pra tomar do meu isso Ela trouxe o seu bolão, balão Elogiou meu corte disfarçado E o cheiro do B.O. de chavado Ei, 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 ei Chama, chama Ei, ei, ei Você tá sabendo? Ah, você tá sabendo Pô, pô, pô É isso mesmo, família PcN, boladão, tá na casa Caralho Caiu um bocado de bagulho aqui no meu Caralho Tá cheio de bagulho Caralho, já chegou como Hoje é dia de festa, fio Alegria Tá ligado, né Já solta aquela lá, papai Aquela capelinha que vai sair do al...